Foz do Iguaçu é mais uma das cidades da região oeste que estão tentando de tudo para economizar. A Procuradoria-Geral do município decidiu que é melhor extinguir com o Fundo Especial dos Procuradores, ou seja, acabar com a lei complementar que termina o repasse mensal da Prefeitura aos valores de honorários. Esse projeto de lei, se for aceito pela Câmara de Vereadores e sancionado pelo Prefeito, vai revogar uma lei aprovada no ano passado que prevê o pagamento de honorários aos advogados que prestam serviço à Prefeitura de Foz do Iguaçu. Eu estou aqui com o Procurador Jurídico, Osli Machado. Foi a Procuradoria Jurídica que elaborou esse projeto de lei. Qual é a importância e a intenção desse projeto? Na verdade, a iniciativa foi nossa, com a anuência do Poder Executivo. Esse é um projeto do governo, no propósito de que esse recurso a título de honorário que o cidadão paga quando vem pagar um tributo em execução, que está no fórum, esse honorário seja destinado como verba para as questões sociais, para a saúde, para a educação, para a segurança, para onde for necessário. Eu entendo, nós entendemos que é uma verba de natureza pública e deve ser usufruída pelo contribuinte. Gasta-se muito com honorários? Nesse ano, o orçamento está previsto em R$ 800 mil. Esse valor é sobre a arrecadação daquelas verbas tributárias e outras verbas de natureza judicial. Então, vai para a justiça, quando se cobra um crédito, tem um percentual destinado a honorários. E esse valor, nós entendemos que pertence ao município e não a advogados do município, que já são remunerados e muito bem remunerados por esse trabalho que estão fazendo. Se essa lei for revogada, em que o município deve economizar? Em que o município deve aplicar esses recursos? Significa que, esse ano, simplesmente R$ 800 mil que iria para esses advogados virão para o município e a fonte livre. O prefeito, o executivo é que vai decidir para onde será destinado esse recurso. É um momento de garantir que esses recursos sejam melhores aplicados também, né? Não temos dúvida disso. Foz do Iguaçu está no chão, a gente está reestruturando, reorganizando e a moralidade também é um conceito que deve ser resgatado e esse é o caso. Obrigado, Fidel Balvarenga. Fidel Balvarenga, que está lá em Foz do Iguaçu acompanhando para e passo todos os acontecimentos na política, no esporte, na economia, na segurança, enfim, né?